Houve um ano aqui em que trouxeram do mar cerca de 42 mil atumos. Não sabiam o que haviam de fazer, a população toda da Vira não chegava para tratar do peixe. Era a tostão, está no Pinho Leal, cada atum, atum muitos quilos, era a tostão. Agora vejam, cada quilo é a 30 pontos, e será a fartulha do algarve. Depois vem a forma de conservar o atum sem ser, nos barris, nas latas, e instalamos aqui grandes fábricas. E a como conserva o magnífico atum caturês que chegou a ser famoso.